Bom dia, crianças! Como vocês estão? Ainda sem poder retornar, né? Nas nossas aulas, nas aulas presenciais. Desde já saibam que os professores, assim como eu, sentem a falta de vocês, né? Porque nunca tá completa a sala, sempre tá faltando alguém. Mas tudo no seu tempo, né? Logo, logo, tenho certeza que as coisas se organizam pra que vocês retornem. Pois é, então. Hoje nós temos este assunto para conhecer um pouco mais. O primeiro assunto da semana passada foi este aqui, produtos que consumimos em nosso dia a dia, né? E aí a gente fez uma... eu fiz algumas perguntas pra que a gente tivesse noção, né? Do que nós consumimos no dia a dia. Que na realidade, todos os dias a gente consome algo, né? Desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir. Então sempre estamos consumindo. Seja alimentação, produtos de higiene pessoal, né? Produtos de higiene para a casa. Então, são produtos que utilizamos, certo? E sim, também a nossa alimentação, pois é. A alimentação, porque ela vai vir de determinado local. Pra que a gente possa degustar, comer, mastigar, engolir, né? É preciso dos produtos que são fabricados, que serão consumidos. Como também os produtos que estão no campo. E que também a gente usa, utiliza. Utiliza e consome, certo? Então vejam. Aqui, por exemplo. Vou fazer a marcaçãozinha pra ficar melhor pra vocês. Só alguns trechos que eu achei viável, né? Pra gente ter noção. Do que se trata atividades econômicas e seus produtos. Então vejamos. Todos os dias... Acho que não tá indo não. Pera aí. Pera aí. Deixa eu ir para um outro aqui. Escolheu alguma outra opção. Esse. Ó, o tio vai cobrir. Todos os dias consumimos produtos. E serviços que são o resultado da atividade realizada por pessoas que trabalham, trabalham, tanto no campo quanto na cidade. Essas atividades econômicas são divididas em três setores. Primário, secundário e terciário. É o que iremos agora entender. Mas vejam. Esse trecho aqui que eu demarquei. Ele está dizendo exatamente o que eu falei anteriormente, né? Então, todos os dias nós estamos consumindo. Isso é fato. Mas, vejam. A gente não somente consome no sentido alimentar, né? A gente consome na questão do vestuário, dos calçados, de produtos que eu já citei. Não é isso? Também consumimos de forma diferenciada. Como assim? Atividades realizadas por pessoas que tanto elas trabalham no campo quanto na cidade. Ou seja, para que a gente possa ter, para que você agora, exatamente agora, esteja assistindo essa aula, É necessário lembrar que essa transmissão, ela só está podendo ser feita porque houveram pessoas que em determinado momento, em alguma fábrica, em alguma indústria, fizeram, conseguiram montar o celular, por exemplo. E aí, esse celular é transportado e vai para o comércio. No comércio, mamãe, papai, alguém responsável por você, efetuar a compra desse aparelho. Entende? Então, assim, as pessoas também fazem algumas atividades que essas atividades acabam nos servindo. Entenderam? Então, dentro desse ramo, dentro dessas atividades econômicas, nós temos três, que são as três mais importantes. E quais são elas, tia? Vamos lá. As três mais importantes estão aqui, ó. São os três setores. Três setores, primário, secundário e terciário. Três setores da economia. Primário, secundário e terciário. Quando a gente vai para cá, descendo, aí a gente vai começar a entender que setores são esses, o que são feitos, quais as atividades. Por exemplo, no setor primário, veja, nós temos aqui uma imagem de pessoas que estão trabalhando no campo, não é isso? Aqui, por exemplo, elas estão colhendo, provavelmente, algodão. Então, pois é, para a fabricação de tecidos, para a fabricação de produtos que vai servir para utilizar cosméticos, para farmácia, para os hospitais, enfim. Então, aqui nós temos uma lavoura de algodão no campo. Então, quando a gente diz campo, agricultura, pecuária e extrativismo, como é o caso aqui, ó. Olhem só. Agricultura, pecuária e o extrativismo. São atividades, são as primeiras atividades que despontam todas as outras. A partir daí, nós vamos ter produtos que serão processados, que serão fabricados, para que a gente possa utilizá-los, né? E lembrando sempre, por trás de cada uma dessas atividades aqui, que é a do setor primário, sempre terão pessoas que estarão trabalhando, prestando esse serviço muito útil para todos nós. Entendido? Aí, parando, saindo do primário, é bem fácil, ó. Vamos para o secundário. Primário, como se fosse primeiro. Secundário, como se fosse segundo, tá? Já no secundário, diz assim. Nesse setor, estão as atividades econômicas voltadas à indústria e à construção civil. Como assim? Vejam, vejam, olha a diferença. Veja a diferença do primário, dessa imagem, para a do secundário. Esse senhor, esse rapaz, ele está em um setor industrial, não está? Veja. Veja a proteção para os ouvidos, devido aos ruídos, né? Para não afetar a audição. Alguns maquinários que estão perto. Ele está como se estivesse estendendo. Eu não sei se isso, provavelmente, é algo parecido com uma mangueira ou uma corda específica. Não é isso? Pois é. E aqui, logo aqui no final, nós temos alguns produtos que estão embalados. Bom, tem duas opções. Ou esses produtos ainda vieram da agricultura e ainda estão aqui embalados porque vão ser processados e fabricados o produto, né? Ou são produtos que já estão prontos e logo serão transportados e comercializados no comércio, certo? Então, quando a gente fala em setor secundário, a gente tem que lembrar que o secundário tem relação com a indústria. Sim, porque as pessoas estarão trabalhando na indústria e fabricando produtos, processando produtos. E construção civil. E o que é isso, construção civil? Construção civil, meus amores, é simplesmente construir edifícios, prédios, né? Principalmente, a gente vai ver com maior frequência, com maior, com bem mais frenético, né? As construções civis, justamente nas capitais. Nas capitais, a gente vê isso com mais facilidade. Porque sempre está em grande mudança todas as cidades, todas as cidades de modo geral. Mas as cidades, as capitais, elas tendem a mudar a paisagem, né? A paisagem civil, a paisagem construída com grande frequência. Então, a indústria e a construção civil estão dentro do setor secundário. Tudo bem? Olha aqui. Pessoas trabalhando em uma indústria de cabos elétricos em Cuiabá. Olha só, tá vendo? Cabos elétricos. Isso vai ser utilizado, sim. Com toda certeza na construção civil. É importantíssimo, né? E eu falando em mangueira, nada a ver. Enfim. Ah! E eu não citei. Aqui, por exemplo, nessa colheita de algodão. Ou bolheita, né? Porque vocês veem que as bolinhas de algodão já estão prontas. Então, agricultores trabalhando na colheita de algodão, como eu disse, na cidade de Leme, em São Paulo. Provavelmente na cidade do interior de São Paulo. Agora temos. Se a gente tem o primeiro e o segundo, nós temos o terceiro. O terceiro é o terciário. É... Terciário. Alguém conhece isso aqui? Será que bom conselho tem isso aqui? Tem, tem sim. Não igual, né? Mas a gente sabe que em bom conselho, nós temos um comércio até razoável, né? Tanto esse comércio se estende na avenida, onde tem proximidade com a do Candário. Como também o comércio mesmo, onde está a Praça Dom Pedro II. Então, ele está bem estendido, né? Ele é um comércio até expansivo, vamos assim dizer, né? Não é muito grande, mas ele é bem expansivo. Então, veja. Aqui está dizendo. Deixa a gente ir para essa informação do terciário. Vendedores apresentando produtos aos clientes no mercado municipal de São Paulo. O famoso mercado municipal de São Paulo. Que dizem que tem uma variedade de coisas, de comida, de pastéis. O famoso, que eu já li, não que eu tenha ido, né? Infelizmente, não tive essa oportunidade. O famoso pouco morta dela. Não é isso? É isso. Então, quando a gente fala setor terciário, a gente está falando de atividades. Atividades, olha só, vou grifar. Atividades. Como? Atividades voltadas ao comércio e a prestação de serviços. E o que é prestação de serviços, gente? Que danado é isso. Veja, simples, bastante simples. Quando a gente diz, voltadas ao comércio, nossa cidade, por exemplo, bom conselho, nós temos um comércio, não temos? Vende-se de até uma grande variedade de produtos, né? Nós temos, agora temos um número grande, um número maior de farmácias. Nós temos lojas de imóveis, móveis de, ou melhor, móveis, perdão, lojas que trabalham com produtos para construção, não é isso? Estão lembrados? Espero que sim. Então, vejam, isso é o comércio. Setor terciário é o comércio. Então, vamos dizer, olha só, vamos fazer uma situação. Aqui, teve a colheita do algodão, não é isso? Colheita do algodão. Vamos dizer que nessa imagem, não que tenha sido, porque o algodão provavelmente não vai entrar nesse produto. Mas supondo que o algodão seja utilizado em algum componente desse produto que está sendo fabricado. Tá? Certo? Quando vem aqui, tudo isso é por meio de transportes, né? O algodão, ele tem que ser transportado para a fábrica. A fábrica vai produzir um produto feito com o algodão, não é isso? Os comerciantes irão comprar esse produto, ele vai ser transportado novamente e, consequentemente, ele vai ser vendido no comércio, né? Então, vão ter pessoas interessadas que irão procurar esse produto no comércio, porque só no comércio é que irá ser encontrado, certo? O que é que acontece? Então, setor terciário, ele é o penúltimo das atividades econômicas, ok? Então, vejam. Aí, a gente vê aqui, prestação de serviços. O que seria prestação de serviços? Prestação de serviços é justamente as atividades em que o ser humano exerce. Por exemplo, tia Patrícia. Tia Patrícia está dando aula. Tia Patrícia como professora, não é isso? Então, é uma prestação de serviço. Vamos dizer outros. Médicos. Médicos. Professores. O que mais? Quais são as outras profissões que vocês conhecem? Que agora estão me faltando na memória. A pessoa que varre a rua. Todas essas funções é um... Ou melhor, cada uma dessas pessoas, ele é um prestador de serviço. Então, você mais eu temos alguém que está nos ofertando um serviço. Ele pode ser pago ou não. Isso depende, né? No caso de professores, médicos, o auxiliar de limpeza das ruas. Então, são prestadores de serviços também. Assim como eu. Assim como os outros que eu acabei de citar. Entendem? Então, eles estão no setor. Nós estamos no setor terciário. O comércio está no setor terciário. Assim como os prestadores de serviço. Certo? Aí, né? Para a gente... É... Aprender melhor. Temos um desafio aqui, ó. É isso. Na página 32. Ó. Página 32. A gente ainda não vai entrar em agricultura. Não por enquanto. É... Eu quero que vocês tentem fixar esse conteúdo. Para que a gente possa dar continuidade nos demais. Então, vejam. Temos esse desafio. Responda as perguntas sobre as diferentes atividades econômicas. Vamos lá. A criação de peixes. A produção de hortaliças. E a mineração de ouro. São atividades do setor primário. E aí, gente? O que é que vocês me dizem? Olha. A criação de peixes. Produção de hortaliças. Mineração de ouro. Tudo está aqui relacionado ao campo. Não está? Está. Essas atividades aqui estão voltadas para o campo. Você vai me dizer se sim ou não. E vai colocar aqui. Letra B. Uma indústria de automóveis e uma fábrica de queijos. Fazem parte do setor terciário. E aí? Será? Uma indústria de automóveis e uma fábrica de queijos. Fazem parte do setor terciário. No terciário a gente viu isso falando sobre fábricas. Tem que estar atento para dizer se sim ou não. E a letra C. Uma loja de eletrodomésticos e uma pessoa que presta serviço de costura. Fazem parte do setor secundário. Ó. Uma loja de eletrodomésticos e uma pessoa que presta serviço de costura. Fazem parte do setor secundário. Bom. Aqui é apenas sim e não que você vai utilizar. Nada mais do que isso. Certo? Vamos ver se vocês conseguem fazer. Eu torço para que sim. Se não conseguir fazer. Se fez errado. Não tem problema não. Corrige. Tá? E aí você corrige aí. E procura entender. Para você não ter mais dificuldade. Tá certo? Então ficamos por aqui. Eu achei necessário que vocês vissem esse conteúdo. Que é o conteúdo que será no presencial. E é isso. Tá bom? Fiquem bem. Se cuidem. E até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.